Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM, em especial aos que acompanham este programa A Hora é Agora, sem esquecer, é claro, dos nossos ouvintes, nossos ouvintes que nos acompanham ao vivo pela internet através do site www.redesucessofm.com e também os que assistem o programa no site Talk Notícias, é aquela turma que não ouve o programa no horário certo, mas que depois veem a reprise que é postada lá no site Talk Notícias, tem gente de Goiânia, Brasília, no Pará, em São Luís e assim por diante, são os tocantinopolinos que moram longe, mas estão sempre ligados nos acontecimentos de nossa cidade se utilizando para isso no site Talk Notícias, que ontem eu me reuni mais um romário, nós fechamos a conta dos acessos entre o mês de setembro e outubro do nosso site, que deu uma média de visita de 19.530 e três visitas diárias, é muito acesso. Eu ainda me recordo de quando lançamos o então blog, ainda em 2007, e eu corria lá para o quiosque do meu amigo Pedro Lopes, quero aproveitar e mandar um abraço para ele ali na esquina da UFT, então quando eu corria lá para o quiosque do meu amigo Pedro Lopes para comemorar 100 visualizações, quando eu recebia 100 visualizações eu corria para lá e comemorava o Pedro Lopes, sei Pedro, hoje 100 pessoas entrou no site, então eu estou muito feliz com essa, quando nós alcançamos essa quantidade de visualizações diárias, desculpe, mas na época que eu comemorava as 100 visualizações nós éramos bastante criticados, taxados de fuxiqueiros, vagabundos, que não tinham o que fazer e assim por diante. O povo não compreendia a nossa intenção e agora quer queiram ou não, viramos ícones da notícia aqui na região norte sumaranhense, agradeço a todos por continuarem nos acompanhando, sem esquecer, é claro, dos milhares de ouvintes que ficam sabendo das notícias postadas no site através desse programa A Hora É Agora, que tem uma imensa audiência aqui em nossa região através das ondas da Rádio Sucesso FM. Então, obrigado a todos. Continuando aqui nossa abertura, hoje é segunda-feira, 20 de outubro de 2014, já estamos no horário de verão, mas aqui o Tocantins não está no horário de verão, sendo este o do centésimo nonagésimo terceiro dia do ano no calendário gregoriano e o do centésimo nonagésimo quarto dia em anos bissextos. Estão faltando aí apenas 72 dias para terminarmos este ano de 2014. E na contagem regressiva para as eleições, estão faltando apenas seis dias para nós voltarmos às urnas e escolhermos nosso presidente ou presidenta, agora na eleição do segundo turno, que acontece no próximo domingo, dia 26. Informações extraídas do site Climatempo, diz que esta segunda-feira aqui em nossa região será de temperaturas mínimas de 23 graus e máximas de 36 graus. O dia será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite poderá ocorrer pancadas de chuva. A umidade relativa do ar ficará na mínima de 30 e a máxima de 63%. Nos feriados e eventos cíclicos no Brasil, hoje é comemorado o dia do poeta. Parabéns aí a todos os poetas. Dia do arquivista e dia do maquinista ferroviário. Nas comemorações internacionais, hoje é o dia mundial da osteoporose, dia mundial da estatística e o dia mundial do controlador de tráfego aéreo, que aqui em nossa cidade nós não temos nenhum controlador, apesar de ter um aeroporto, porque os aviões só aparecem aqui de dois em dois anos na época das eleições, todo mundo sabe que é verdade. Na mitologia celta, hoje é o dia da Dama do Lago, que teria dado a famosa espada Excalibur ao rei Arthur. Então nós vamos agora para o nosso tradicional momento de notícias, com as informações que temos de todo o Brasil e do mundo, e nas sequências voltamos com o programa A Hora é Agora de número 82. Já estou de volta. Em Tocantinópolis são 7 horas e 38 minutos. Depois do nosso momento notícias apresentado pelo nosso locutor Carlinhos Bill. Eu tenho algumas notícias aqui preparadas para todos os nossos ouvintes. Ainda hoje está chegando doações aqui para o nosso amigo Wagner. O Wagner é um homem de sorte. É abençoado o Wagner. Tomara que Deus abençoe ele a ficar bom logo, porque todo mundo está botando fé no Wagner, que ele consiga realmente, se não conseguir se curar, pelo menos, pelo menos que ele tenha uma boa recuperação ou então que essa doença congênita dele aí, hereditária, não avance mais. Porque no sábado para o domingo eu já tive ainda pessoas que doaram. Eu recebi a doação da, deixa eu, eu deixei anotado aqui. Nós recebemos doações da Elza Barroso, fez doações aqui para a gente. Eu conheci um rapaz, gente boa demais, gente boa demais que nos ouve, ele está prestando serviço ali no seminário, que é o nosso amigo, deixa eu achar o nome do rapaz aqui, eu até adicionei ele aqui no WhatsApp, deixa eu encontrar aqui. Também quem ajudou a gente, na vaquinha, por vacona, quer dizer, na vacona, além da Elza, além da Elza Barroso, a Elza Barroso é a Elza do Pedro Bento, ele é da Rua Cristal. Além da Elza Barroso também, eu recebi uma ajuda do, do Ronaldo Mamud, lá da oficina, oficina de lanternagem ali próximo ao, ao Paulo Rubens, a residência do Paulo Rubens. Então, o Ronaldo Mamud também deixou uma doação para o Wagner. Daqui a pouco eu vou estar fazendo esses depósitos ali na conta do Wagner. Também teve gente de Palmas que entrou em contato pedindo o número da conta, eu já passei o número da conta diretona do Wagner na Caixa Econômica para depositarem esse dinheiro diretamente lá na conta do Wagner. Recebi doações também da Beatriz, que é a filha do seu Zico, também ela fez a doação, o restante eu já citei aqui. Então, eu acabei de receber mais um aqui, que é do Manuel Francisco de Souza, mais conhecido por Manuel Pimba, do Ribeirão Grande Pedro Bento, ao lado do campo. Mandou aqui mais uma contribuição, com o Wagner. Agora nós estamos só preparando a viagem dele, preparando a viagem dele ou para Teresina ou para Brasília. Nós estamos tentando em Brasília para levar ele lá para o Sara Kubitschek para ver se a gente consegue resolver esse problema do Wagner. Lá no Sara vai ser melhor ainda, que lá pelo menos a gente pode conseguir algum auxílio dos deputados federais, conseguiram bastante votos aqui na região. Já conversei com a Socorro, nossa amiga Socorro já se disponibilizou a conversar com o César Halum e também nós vamos conversar com a deputada professora Dorinha para dar uma força lá para o Wagner. Quem sabe o Wagner até economiza esse dinheiro que foi feito aí, que foi arrecadado para ele aqui. A gente dá uma geralzinha na casa dele, que a casa lá não está assim meio complicada a situação. Já estava até pensando em fazer um mutirão para nós dar uma pintada, pelo menos por dentro, porque a casa está bastante suja. Não passa de uma ideia, mas pelo menos vale a pena. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM, já que eu volto com algumas notícias que eu tenho aqui preparadas para vocês. E também vamos falar sobre a interdição da TO 126, que hoje, se eu não me engano, completa 4 dias, ou é 5 dias. Depois eu vejo isso aqui. Então nós vamos para o nosso tradicional momento... Ô, momento notícias já foi. Nós vamos para o nosso bloco comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM. Lembrando que você também pode se tornar um anunciante aqui na Rádio Sucesso, basta entrar em contato com as meninas aqui da nossa área comercial, ou também ligar aqui no 34713787 e agendar uma visita que elas vão lá para mostrar as propostas para vocês. Eu volto em instante. Foi rapidinho, já estou de volta. Em Tocantinópolis, são 7 horas e 45 minutos. Nós vamos agora para as notícias que eu tenho aqui preparado para todos os nossos ouvintes. Eu tenho a primeira notícia aqui, já está postada lá no site Toca Notícias, é que diz que mãe de detento é presa em Tocantinópolis quando tentava entrar na cadeia com drogas dentro de barras de sabão. Eu vou repetir. Uma mãe foi... a mãe de um detento foi presa no último sábado, agora, quando tentava entrar na cadeia com drogas escondidas dentro de barras de sabão. Ivanilde Vieira Clementino, de 43 anos, foi até a cadeia pública de Tocantinópolis levar alguns objetos para Tarisson Kenner Vieira Doca. E na revista, o agente penitenciário encontrou várias porções de drogas dentro de barras de sabão. O plano foi muito bem arquitetado, não se sabe ainda qual técnica foi usada para esconder as drogas dentro de oito barras de sabão intactas que não chamavam atenção por não ter marcas de emendas. Como é pago para desconfiar, o agente carcerário Delvani Souza de Paula, de 29 anos, desconfiou a quantidade de sabão, que era dez no total, trazidas para o detento. E assim resolveu cortar algumas barras, no qual em oito unidades encontrou embalagens contendo substâncias análogas à maconha. O agente perguntou a Ivanilde onde ela havia conseguido a maconha e esta relatou não saber que haviam drogas dentro das barras de sabão e que teria recebido os produtos de um motoqueiro do qual não sabe o nome. Para disfarçar, Ivanilde levou outros objetos e alimentos como alguns DVDs e CDs, uma sacola contendo algumas mangas, dois pacotes de bolacha de sal creme cracker, um pacote de flocão de milho e mais dois pacotes de bolacha de sal daquelas redondinhas. Após o flagrante, a mãe foi conduzida para a delegacia regional de polícia de Tocantinópolis e ao delegado de plantão doutor Romel Rubens Costa Rabelo, contou que recebeu uma ligação de seu filho, Tarisson Kenner, proveniente de dentro da cadeia, no qual o mesmo lhe disse que um rapaz iria levar alguns mantimentos para que ela levasse até a cadeia para lhe entregar. Ivanilde relatou que por volta das 15 horas chegou um homem em sua casa e entregou duas sacolas, lhe instruindo que uma seria para Tarisson e a outra para o amigo dele. Ivanilde disse que percebeu que nas sacolas haviam algumas bolachas e um pacote de flocão de milho e que junto adicionou alguns DVDs e CDs e algumas frutas mangas, além das sacolas que viu, ela viu o pacote com as barras de sabão da marca Comigo, que estava lacrado dentro de outra sacola. A mãe explicou ao delegado que nunca havia levado essa quantidade de sabão para Kenner, mas que também não desconfiou que ali dentro poderia conter drogas. Após ser interrogada, Ivanilde Vieira Clementino foi conduzida à cadeia pública feminina de Palmeiras do Tocantins, onde ficará presa à disposição da justiça, no qual a mesma responderá pelo crime de tráfico de drogas, artigos 33 da lei 11.343, barra 2006, com pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de R$ 500 a R$ 1.500 de dias multa. Haja visto que a mesma não quis entregar o nome da tal pessoa que supostamente teria lhe entregado as mercadorias. Ela disse que não conhecia. O Tarisson, Kenner Vieira Doca, que está preso aqui na cadeia pública, ele está preso sob acusação de tentativa de assassinato contra a minha pessoa, foi contra eu mesmo, contra o comunicador Roberlan Barbosa da Silva, conhecido como Roberlan Coquim. Tarisson tentou contra a vida de Roberlan no dia 7 de julho de 2014, quando ele e outros quatro comparsas cercaram o comunicador quando ele fazia algumas fotos da Praia da Rampa em Tocantinópolis. E na ocasião, Tarisson se aproveitou da distração de Coquim e lhe aplicou golpes de faca no qual somente um lhe atingiu o ombro nas proximidades do pescoço. Após a tentativa, Kenner foi preso por populares e apresentado na delegacia ficando preso desde então na cadeia pública onde aguarda julgamento por esse e outros vários crimes. Depois da tentativa, Roberlan já teve um encontro com Tarisson no fórum local, quando o acusado estava sendo ouvido numa tentativa de conseguir a liberdade provisória. Na ocasião, Coquim perdoou Kenner pela tentativa, porém o juiz de direito resolveu mantê-lo preso, haja visto que o meliante responde por vários outros crimes todos cometidos aqui em Tocantinópolis. É até ruim a gente dar a notícia que envolve a gente mesmo, né? Eu não sei nem como é que eu li, eu li do jeito que estava. Essa notícia, gente, expõe mais uma vez um assunto já comentado por mim dias atrás aqui nesse mesmo programa, de que presos têm muitas facilidades na cadeia pública de Tocantinópolis. Outro dia, alguns meliantes cúmplices dos que ficam aqui do lado de fora, os que são cúmplices dos que estão presos, eles ficam aqui do lado de fora, na verdade, eu acho que estão tudo doidos para ir lá para dentro, para servir de dama para os presos, só pode, porque a pessoa se arriscar jogar drogas e objetos por cima do muro, está se arriscando para ir lá para dentro para eles, deve estar com saudade dos cidadãos. Então, esses meliantes, outro dia atrás, jogaram alguns objetos por cima do baixíssimo muro, diga-se, de passagem daquela cadeia, e por sorte os objetos, os objetos que continham maconhas, celulares e chunchos foram interceptados pelos agentes carcerários. Eu também já havia falado aqui que tinham detento, tinha detento entrando no celular de lá de dentro, já tinha falado que quem acompanha o nosso programa deve ter ouvido. E eu também, eu vou dizer aqui para vocês, a situação dessa mãe levar os objetos para o filho, filho de gente boa, que está lá preso, e se achar essas drogas no meio de bolacha, biscoito, manga, CD, DVD, aí eu vou fazer uma pergunta, para que esses CDs e esses DVDs? Então, quer dizer que os caras têm aparelho de DVD e aparelho de CD lá dentro, só pode, né? Tem televisão, porque para assistir o DVD tem que ter a televisão. Comem bolacha, biscoito, tudo à vontade, lá dentro eles têm café da manhã, almoço e janta, por conta do Estado, por nossa conta, e eu vou dizer uma coisa, meu amigo, é muita modomia mesmo. É por isso que toda vez que fazem revistas lá na cadeia, encontram vários armamentos artesanais e celulares. Eu vou dizer, vou dar uma dica aqui, não precisa ser seguida, mas tem que ser revisada a situação desses detentos que estão vivendo melhor do que certas famílias aqui de fora. Vocês mesmos são testemunhas que toda hora nós estamos fazendo vaquinha aqui nesse programa para ajudar pessoas que estão passando necessidade, para não dizer, passando fome mesmo, e os malandros que ficam lá só arquitetando, só arquitetando para se vingar de mim, principalmente de comerciantes que os denunciam e ficam planejando mais peripécias, de todos os tipos lá de peripécias, estão lá de barriga cheia, até no pescoço, que todos eles saem gordos, gordos com papada, pode-se falar. É muita folga mesmo, gente, não há o que dizer. Está na hora do chefe da cadeia pública aqui de Tocantinópolis, começar a engrossar o caldo para esses meliantes aí, que é para eles largar essa vida boa que eles têm. Daqui um dia nós vamos ter notícias deles assistindo luta do UFC através da Sky ou da Claro TV. Daqui um dia eles vão estar comentando no Facebook, assistir a luta aqui do Anderson Silva, o retorno do Anderson Silva foi bom demais, tu viu? Bota lá no Facebook. Ou então eu tiro uma foto, né, assistindo o UFC da cadeia pública de Tocantinópolis. Porque na situação que está, a mãe foi presa com as barras de sabão que continham maconha dentro. Mas junto tinha manga, manga, né, vários pacotes de biscoito, um pacote de flocão, que tem gente que eu sei que até agora já são 7 horas e 53 minutos, devem estar com fome, ou estão olhando para os filhos chorando com fome porque não tem um flocão de milho para dar para eles comerem. E os presos da cadeia de Tocantinópolis usam o celular, tem aparelho de DVD, de CD e com certeza tem televisão. Só falta botar a assinatura da Sky para eles ou da Claro TV. Eu não estou aqui fazendo propaganda só para um. Então fica a dica aí para o senhor Vinícius, que é o chefe da cadeia pública de Tocantinópolis, começar a parar de botar a mão na cabeça desses presos. Eu acho que deixa essas regalias para ver se eles ficam quietos. Ver se eles ficam quietos. Larga pimenta no olho deles aí. Quando eles estiverem bagunçando, mete aquele spray de pimenta. Eles não estão presos, a gente tem que pagar pelos crimes que eles fizeram, cometeram. Não é tendo regalias mais do que os cidadãos que estão aqui do lado de fora. Então fica aí a dica. Eu tenho aqui mais uma notícia também. Deixa eu olhar nosso horário que eu não posso perder o intervalo comercial. Eu tenho mais uma notícia aqui onde os policiais da 5ª CIPM conseguiram tirar mais duas armas de fogo de circulação aqui em nossa região. A primeira arma apreendida foi encontrada com um menor que saiu de estreito, pensando em bancar o terror em Aguiarnópolis, lá no Festival de Rodeiros, que aconteceu no final de semana, no Festival de Rodeiros com Cavalgada. Um menor, identificado pelas iniciais RBS de 15 anos, foi preso com um revólver artesanal calibre 22. Policiais militares de Aguiarnópolis, tocantins, detiveram por volta das três horas deste último sábado, dia 18, portando um revólver de fabricação artesanal calibre 22, em mau estado de conservação, com duas munições de festim e também uma munição calibre 32 intacta. Então o abestado do menor andava com a arma artesanal calibre 22, duas balas de festim, duas balas falsas e uma de 32 que nem servia na arma dele. Era só mesmo para amedrontar o povo aí, talvez fazer assalto, fazer medo, né? A PM tomou conhecimento através de populares de que, atrás do palco da arena do rodeio da cidade, havia um indivíduo portando uma arma de fogo. Ao ir ao local, averiguar o fato, Renan saiu correndo com uma das mãos na cintura. Logo em seguida, jogando um objeto fora, os PMs fizeram varredura no local e encontraram a arma. O menor foi conduzido para a delegacia de Tocantinópolis, onde foi apresentado, juntamente com a arma e as munições, ao delegado de plantão para as providências cabíveis ao fato. E ontem, já na tarde de ontem, os policiais conseguiram novamente apreender mais uma arma de fogo, desta vez com um homem de nome André da Silva, de 28 anos de idade, conhecido pela alcunha de André do Benone, morador do bairro Alto da Boa Vista. André foi abordado por policiais militares na tarde deste último domingo 19, quando estava junto com outro homem de nome Eduardo Adorno Coelho, de 33 anos, conhecido como, desculpe aí o palavrão, ele é conhecido como Eduardo Cusão. Com a dupla, foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições intactas, mas André assumiu seu proprietário da arma encontrada, foi, assumiu seu proprietário da arma encontrada, ficando somente ele detido. Eu estive lá na delegacia logo após a prisão da dupla e na ocasião eu perguntei para o André para que ele usaria, para que ele estava usando a arma, para que ele queria a arma. E André me explicou o que seria para se prevenir, pois o mesmo estaria sofrendo ameaças. Foi perguntado de quem ele havia comprado o revólver e o mesmo respondeu que teria sido de um caminhoneiro na cidade de Porto Franco Maranhão. Depois de ser ouvido pelo delegado Dr. Romel Rubens Costa Rabelo, André foi liberado após pagar a fiança no valor de R$ 2.896. Então, o André pagou a fiança e já está solto. E o mais engraçado, o mais engraçado nessa notícia é que eu estive lá na delegacia para cobrir essa matéria, como eu já havia falado antes, e em um dos momentos que eu ia entrando lá no prédio, uma das damas do crime, que são aquelas companheiras dos meliantes que geralmente são presos, ficou jogando piadas contra a minha pessoa, afirmando que eu não faria matéria sobre essa apreensão, porque eu sabia com quem eu estava mexendo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para essa senhora futura viúva ou futura companheira de presidiário. Eu estou dizendo isso porque eu nunca vi um bandido se aposentar nem morrer de velho ou ficar livre para sempre aqui no Brasil. O que vai acontecer comigo, então? Eu estou fazendo a pergunta aqui à dama, a dama do tráfico, ou dama da bandidagem, sei lá de que diabo é que ela é. O que vai acontecer comigo, hein, bonitinha? A matéria foi exposta aqui na Rádio Sucesso, aqui no programa, e daqui a pouco eu vou colocar a matéria lá no site Toque Notícias. Então, a matéria está exposta. E aí? Posso encomendar o caixão? Eu vou dizer uma coisa para você, senhorita. Baixe a sua bola, sua vagabunda de porta de delegacia, porque eu estou apenas fazendo o meu trabalho. Eu entrei nesse ramo, não foi para mim fazer amizade não, viu, senhorita? Foi para mim ganhar dinheiro mesmo, apesar de eu não endoidar a ponto de fazer maldade para conseguir dinheiro, não. Quem quiser entender o meu trabalho, que entenda. Mas eu vou dizer uma coisa, eu já disse aqui outras vezes, eu não sou defunto sem choro. Eu vou dizer uma coisa, deixa acontecer alguma coisa com a minha pessoa, para vocês verem as mudanças que acontecerão aqui em Tocantinópolis. Eu só digo para vocês, experimentem. Eu os desafio porque eu sei que eu não vou viver para sempre, mas também não vou estragar a única vida que eu tenho me escondendo com medo de ninguém, não. Fico com ameaças bestas e achando que sou um dono. Estão pensando que não morre também, é? Estão achando que não morre. São de aço. São o quê? São protegidos, é? Protegidos de quem? Só se for do Satanás. Mas ele deve estar doido para levar vocês para onde ele. Porque Deus não vai querer uma coja igual de gente como vocês que ficam ameaçando os outros, não. O André esteve lá, conversei com o André de boa, com o Eduardo de boa, aí fica uma vagabunda do lado de fora falando besteira. E com certeza deve estar insultando eles a vindo para cima de mim. Só que eu digo uma coisa, meu amigo, venha preparado. Porque eu também, eu não sou flor que se enxergo, não. E um homem amedrontado pode fazer besteira. Então, tá dado aí o recado que eu não suporto mais esse tanto de ameaça que eu sofro. Entendeu? Então tá aqui o meu desabafo. Não querem aparecer na mídia? Façam suas negociatas e escondam suas armas da polícia, porque senão a casa cai. E se a casa cair, vai virar notícia. É como eu sempre digo. Vocês fazem a notícia, nós apenas divulgamos. Não vamos confundir as bolas, não. Vocês estão achando que eu sou de fundo sem choro e eu não sou. Tá dado o recado. Então nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM. E na sequência eu volto para dar continuidade ao programa A Hora é agora. Deixando um abraço aí para toda a malandragem aqui de Tocantinópolis. Eu quero deixar um abraço por trás e um murro nas costas. Já estou de volta. Em Tocantinópolis são 8 horas e 3 minutos. Eu recebi aqui uma mensagem SMS, onde foi mandado aqui no meu número da A, claro. Coquim, pelo amor de Deus, você tem alguma notícia sobre a loteria? Eu, infelizmente, a pessoa que me mandou aqui, eu só tenho uma notícia que todo mundo sabe, né? Que ela continua fechada. Então é triste, mas é a realidade. Eu fiquei sabendo que o Antenorzinho andou fazendo uma baixa assinada para a loteria voltar. Inclusive, se tivesse topado comigo, eu teria assinado com certeza para ela voltar, porque está fazendo falta a lotérica aqui, o povo não tem onde apostar. E o meu amigo Chiquinho está me ligando aqui, mas Chiquinho, daqui a pouco, quando terminar o programa eu te ligo, Chiquinho, porque agora eu estou com uns assuntos aqui para divulgar nesse programa de hoje. Então, infelizmente, a notícia que eu tenho é que ela continua fechada e ninguém sabe como é que está o andamento de tudo, se vai reabrir de novo, se não vai, se vai ter licitação. Eu acredito que vai ter nova licitação, não sei ainda direito, não. Então eu tenho mais uma notícia aqui para nossos ouvintes, onde um casal escapou milagrosamente de um acidente na rodovia TO126, ontem à noite. O advogado Madison Souza Maranhão e sua esposa conhecida pelo prenome de Amanda, sofreram um terrível acidente quando se deslocavam pela TO126 no trecho entre Aguiar Nópolis e Tocantinópolis. O veículo, sendo este um Renault Sandero Stepway de cor cinza, no qual os dois se deslocavam de Aguiar Nópolis a Tocantinópolis, tombou saindo da pista logo após passarem por uma das entradas do povoado Mumbuca, colidindo o teto em um pé de Macaúma. Milagrosamente, o casal sobreviveu. Quem viu o carro no local do acidente e vê as fotos mais tarde no site TOC Notícias, com certeza, ficará se perguntando como eles escaparam, mas eu digo para vocês que isso é coisa de Deus. O Matso é uma pessoa boa e com certeza ele deve estar se relacionando com uma pessoa boa também e Deus premiou eles com mais esta chance. Eu espero que o Matso e a sua esposa se recuperem o mais rápido possível desse grande susto. Sabe, eu vou dizer uma coisa aqui novamente. Vocês sabem por que esses acidentes acontecem com frequência ali na rodovia, gente? Só falta de sinalização, falta de acostamento, excesso de buraco e aí dá no que dá. No caso desse último acidente, ainda não se sabe a causa, mas muito dificilmente se deu por causa de algum problema mecânico, porque o carro era semi-novo. Então, as informações que eu recebi é porque o casal foi levado para Araguaína, como sempre, e aí mais tarde eu vou procurar saber informações do estado de saúde deles. Quando eu for postar a matéria no site TOC Notícias, quando eu sair daqui, eu já coloco como está o estado de saúde deles. Tem muita gente me mandando mensagem, perguntando. Então, só mais tarde. Eu tenho aqui uma notícia triste do meio evangélico, que diz que um pastor da Assembleia de Deus foi vítima de latrocínio em Parauapebas. Em Parauapebas. A notícia diz o seguinte. Mais um latrocínio, que é roubo seguido de morte, foi registrado na manhã da última quarta-feira, dia 15, em Parauapebas, no Pará. Dessa vez, a vítima foi o pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, identificado como Raimundo Nonato, bastante conhecido, aí na cidade de Açailândia, no Maranhão. O crime aconteceu na quinta etapa do bairro Cidade Jardim, quando o mesmo chegava em casa. Os latrocínios dispararam pelo menos cinco vezes contra a vítima, que morreu ainda no local. Os bandidos levaram dinheiro, aparelho, celular e o carro da vítima, que foi encontrado quarteirões depois. As polícias militares civis estão realizando diligências no sentido de prender os assassinos que, após consumarem o ato criminoso, fugiram, tomando rumo até o momento incerto. O corpo do pastor foi levado para o Instituto Médico Legal de Parauapebas e depois foi liberado para os familiares, para o velório e, posteriormente, foi enterrado. Essa informação nós coletamos no blog do Antônio Marcos. Nas notícias do Maranhão, eu tenho uma aqui que um policial militar foi executado ao reagir à tentativa de assalto. Depois, dois dos quatro bandidos envolvidos no crime foram mortos em troca de tiros com policiais. A notícia diz que um policial militar foi morto a tiros após uma tentativa de assalto na estrada da Matinha, município de São José de Ribamar, quando se encontrava com um amigo em uma motocicleta na tarde da última quarta-feira, dia 15. O soldado Fredson de Jesus Mendes, lotado no 6º Batalhão, estava de folga no momento em que foi executado por bandidos. De acordo com informações, o PM e seu amigo foram abordados por quatro bandidos e reagiu sendo atingido por pelo menos quatro disparos. O policial não resistiu e morreu no local. Ainda segundo a polícia, a Divisão de Homicídios instaurou o inquérito policial para identificar a autoria do homicídio. A principal linha de investigação é latrocínio, que significa roubo seguido de morte. A perícia foi feita no local e os agentes colheram informações de populares. A notícia estava postada no site O Progresso Net. Tem mais uma notícia aqui do Maranhão, onde diz que uma mulher matou a ex-esfaqueada lá na cidade de Imperatriz por ciúmes. Suspeita estava inconformada com o novo relacionamento da ex. O crime aconteceu na rua Porto Rico, no Bom Sucesso, em Imperatriz. Uma mulher identificada como Gislane Guimarães Costa, de 35 anos, matou a facada a ex-namorada Michele de Souza Cruz, 22, no meio da rua Porto Rico, no Bom Sucesso, em Imperatriz. A informação foi publicada pelo jornal O Estado do Maranhão. Segundo informações da polícia, Gislane informou em depoimento que já havia morado com Michele, mas elas estavam separadas e a vítima teria iniciado uma nova relação amorosa com outra mulher. Ao encontrar a ex na rua, a suspeita que estava inconformada com o fim do relacionamento e sob efeito de bebida alcoólica teria começado uma discussão. Aí ela disse, De acordo com a polícia, uma equipe policial fazia rondas pelo bairro quando se deparou com a vítima esfaqueada e ensanguentada no chão. A suspeita, ao perceber a presença dos militares, teria tentado fugir ainda com a faca na mão, mas acabou presa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamado e chegou a levar a vítima para um hospital da cidade, mas ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Gislane foi levada para a décima delegacia regional da cidade e é apresentada a delegada plantonista Virgínia Loyola, que a autuou pelo crime de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil. Essa notícia está postada no site G1 Maranhão e também no site Toque Notícias. Nós vamos mudar agora, já chega de tanto crime, vamos falar de futebol. O Tocantinópolis ontem, sub-19, conseguiu uma importante vitória contra o Gurupi. Está na fase de mata-mata, o Tocantinópolis havia perdido a última partida para o Palmas de 3x0, mas se classificou pelo índice técnico, já que havia empatado em 2x2 na primeira partida. Então, ontem o Tocantinópolis voltou a campo lá no estádio Ribeirão, conseguiu vencer o Gurupi pelo placar de 2x1 com dois gols do artilheiro Kelton. Eu estive lá no estádio, acompanhei a partida, o Tocantinópolis fez bonito diante da pouca torcida, vai para a Gurupi, o jogo vai ser só no dia 2 de outubro, no dia 2 de novembro a partida vai acontecer, vai ser no domingo. Acho que vai folgar por causa da eleição no próximo domingo. Então, o Tocantinópolis volta a campo lá em Gurupi, onde vai lutar por uma vaga e também pode conseguir a vaga para as semifinais, caso ele consiga pelo índice técnico. Novamente, porque o Tocantinópolis conseguiu vencer por 2x1. Você perder lá por um placar e a combinação de resultado pode se classificar mesmo com uma derrota lá em Gurupi. Eu espero que isso não aconteça. Eu estive lá, entrevistei o nosso amigo Neto Costa, eu fiz uma entrevista lá com o Neto Costa, perguntando para ele o que ele tinha achado do resultado. Deixa eu ver se eu baixo aqui, o áudio com o nosso amigo Neto Costa está aqui. Então, deixa eu colocar aqui o áudio do Neto Costa. Eu até esqueci de colocar a nossa musiquinha de esporte, quando eu coloco aqui. Mas aqui eu vou colocar o áudio da entrevista que eu fiz com o Neto Costa. Neto Costa está aqui comigo. Neto, o time agora, apesar de ter se classificado pelo índice técnico na outra rodada, fez o dever de casa? É, com certeza. É o que nós queríamos, né? Fazer o dever de casa, para que a gente pudesse viajar com o resultado debaixo do braço. Acho que lá é difícil, você viu o potencial da equipe do grupo ir. Jogando em casa, pode ter certeza que eles terão toda a responsabilidade de ganhar o jogo. Mas, mesmo a nossa equipe sendo uma equipe jovem, eu ainda acredito que a gente possa chegar nessa semifinal. E Neto, a viagem é desgastante, o time sai que dia? A gente vai sair um dia antes. O jogo é só dia 2, tem muito tempo para a gente descansar. Nós iremos sair no sábado, porque o jogo é no domingo. E eu tenho certeza que um dia antes dá suficientemente para que essa equipe possa descansar. O time vai ter alguma modificação? Tem algum desfalque para a próxima partida? Não, nós teremos agora o retorno do nosso... Tá aí, então, essa é a notícia sobre o Tocantinópolis Esporte Clube conseguir uma importante vitória, como eu já havia falado, venceu de 2 a 1. E agora nós vamos falar, já mudamos aqui, falando já sobre o esporte. Eu tenho um assunto aqui que envolve também armas. Tenho um assunto aqui que envolve armas. É... Deixa eu... Deixa eu ver aqui o que diz essa notícia. É... Ah tá, agora eu acabei de me lembrar. É o seguinte... É o seguinte, ontem, ontem, enquanto os policiais estavam com aquela apreensão da arma, estavam envolvidos na apreensão da arma lá no... Estavam envolvidos com a apreensão da arma lá na delegacia regional, que foi aquele caso do André. Lá no povoado Ribeirão Grande, os manifestantes que estão com a rodovia TO 126 interditada estavam passando um momento de terror, porque um cidadão... Cidadão não. Um cidadão não anda com um revólver na cintura apontando para os outros. Um jagunço, diga-se de passagem, que para andar com a arma, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, são jagunços, né? Ou então um policial militar, ou um policial civil, pode andar armado, quando estiverem de serviço. Um senhor, que se diz fazendeiro, conhecido pelo prenome de Natan, Natan, ele era morador aqui de Tocantinópolis, acho que agora está morando lá em Maurilândia, tem uma fazenda lá. Ele chegou lá armado, visivelmente embriagado, segundo as informações que me repassaram os moradores lá do povoado Ribeirão Grande, chegou lá, como havia blitz, ele vinha de Maurilândia, com destino a Tocantinópolis, como havia blitz, ele puxou a arma, colocou a arma nos manifestantes, colocou a arma nos manifestantes, e aí, fez, abriu lá, a barricada abriu e passou. Ninguém podia dizer nada, o cara com a arma na mão, quem é que vai falar alguma coisa? Passou de boa, quando chegou lá na barreira do Foia Grossa, lá tinha mais gente, aí não teve como ele passar. Então ele deixou um passageiro dele lá, no Foia Grossa, acho que para alguém vir buscar, e voltou de novo, lá para o Ribeirão Grande, ele voltou de novo para o Ribeirão Grande, para passar de volta para Maurilândia. Chegando lá, os manifestantes ficaram caladinhos, que eles fizeram o certo, ninguém vai desafiar uma pessoa com a arma, em sã consciência, a não ser que esteja querendo ver Jesus logo, logo. Aí ficaram quietos, ele desceu do carro, brojou mais uma vez, comprou dois refrigerantes de dois litros, e deu para os manifestantes que estavam lá na barreira. Entrou dentro do carro, quando ele ia saindo, os meninos pegaram o refrigerante, jogaram dentro da carroceria do carro dele. Ele parou pensando que tinham jogado alguma pedra, alguma coisa. Só que ele viu que os meninos tinham jogado o refrigerante de volta, aí falou que, ah, vocês não querem não, né? E foi-se embora, se achando dono da razão. Então eu quero convidar aí os manifestantes, pelo menos uns três ou quatro, se tiverem coragem, que eu acho que tem, porque estão tendo coragem de interditar uma rodovia, eu estou convidando vocês para a gente vir na delegacia regional de polícia aqui de Tocantinópolis, para nós fazermos um boletim de ocorrência contra esse valentão aí, que é esse tal de Natan. Eu conheço o Natan, eu conheço ele, mas não sabia dessa índole dele de valentão para estar puxando arma no meio de manifestantes. E se tivesse um manifestante meio doidinho lá também, o pau não tinha comido, não tinha perdido a vida de graça, entendeu? Porque geralmente esse povo do sertão, eles sempre tem uma armazenada de casa para se prevenir ou então para caçar, apesar de ser proibido. Outro dia para trás eu noticiei um fato aqui de que um rapaz lá do Ribeirão Grande deu um tiro de espingada num cachorro, que disse que ele estava correndo atrás dos gansos dele, dos patos, era mais ou menos isso. Então eu convido vocês aí, se vocês quiserem fazer o boletim de ocorrência, que por favor ligue, você já tem meu número, me ligue que eu vou buscar aí. Com certeza a barreira que tem ali no Folha Grossa vão deixar eu passar, eles vão deixar eu passar para mim poder, para mim poder ir lá buscar vocês para a gente fazer esse boletim de ocorrência, porque esse fato não pode passar impune não, porque a pessoa chegar e puxar uma arma para um monte de manifestante para passar numa barreira querendo ser tal, vamos botar aí de frente o juiz para a gente saber quais são os verdadeiros direitos que ele tem de andar apontando arma para os outros. Então está feito aí o convite para vocês, se quiserem fazer o boletim de ocorrência, eu vou aí buscar vocês pessoalmente, a gente vai na delegacia e depois eu levo de volta. Só para a gente ver o que ele vai dizer numa audiência, como provavelmente vai dar uma audiência de TCO, que é para a gente ver o que o magistrado vai pensar dessa situação. Porque se for para todo mundo andar armado, eu também vou com essa medo de comprar uma, né, e colocar na cintura, e guardar meus três mil reais na conta para quando eu for preso, eu ter pelo menos o dinheiro da fiança para pagar, para não ficar guardado lá. Porque se me botarem lá dentro da cadeia, aí é batata funda para mim, né, todo mundo sabe. Mas já que o seu Natan está podendo andar também, eu vou procurar, infelizmente. Infelizmente eu vou procurar também. Já se ele puder, eu vou poder também. Ele é o quê? Só porque ele é fazendeiro? Eu sou comunicador e vivo ameaçado. É uma pergunta que eu deixo no ar. Então está feito o convite aí para vocês. Eu já são oito horas e dezenove minutos. Eu quero aproveitar aqui e mandar um alô, para me encerrar o nosso programa de hoje. Quero mandar um alô para o seu Paulo, do Bataboquinha, lá no Olho d'Água, e o seu filho Marcelo. Também para os alunos do segundo ano, segundo ano 2 da turma 2302. Daniel, Bruna, Kelma, Claudivan, Juliana, Juliana Moraes e Fernanda Costa, do Colégio José Carneiro de Brito, que é o popular colégio padrão. Também quero mandar um abraço aí para todos os funcionários lá do Colégio Padrão, em especial a nossa amiga Índia, a Davidiana. A Índia foi a que doou a cadeira de roda para a dona Maroca. Naquele dia eu falei que foi Maricota. Desculpa aí, dona Maroca. Eu errei, eu não falei que foi Maricota. Então quero mandar um abraço para todos eles. Mandar um abraço também para a Juliane. Deixa eu confirmar aqui o nome, gente, porque eu estou devendo aqui uns alôs, faz dia que eu não dou alô para ninguém. Já são oito horas e vinte minutos, já vou encerrar. Quem vai entrar agora é o nosso amigo Rangel, nosso novo locutor aqui da Rádio Sucesso FM, Rangel Guimarães. Se eu não me engano, quando eu não, talvez eu chamei, foi João Guimarães. Eu quero mandar um abraço aí, um alô especial para a Júcilene Alves, nossa ouvinte. Também mandar um alô para a Cleane, está nos ouvindo, a Cleane está lá em casa. Mandar um alô também para a minha mãe, a Eulina, que ficou presa lá na barreira, no último sábado, quando ela vinha vindo de Maurilândia. E ela não puxou arma para ninguém. Ela não puxou arma para ninguém para passar lá. Eu fui lá buscar ela. A van ficou lá e ela veio embora. Quero encerrar também, dando meus parabéns atrasados, como sempre, eu só dou parabéns atrasados. Na hora dessa, eu vou ter que fazer uma agenda só de aniversário. Para a minha tia, a Edvigens, quero mandar um, ontem foi o aniversário da Edvigens, então ela, a Edvigens Barbosa, ela completou, neste último domingo, 61 anos, 6.1. Ela é a mãe do protético Ricardo Maior, da juíza Edsandra Barbosa, e da jornalista Elô Barsi. Então, parabéns aí para ela. Colocar a musiquinha de parabéns aí, pé de vídeo. E assim, eu encerro esse nosso programa de hoje. Eu tenho umas cartinhas aqui, mas eu vou deixar para me ler só amanhã, porque eu já, já estou com o tempo estourado. Então, amanhã eu tenho uma cartinha aqui, uma reclamação sobre os ônibus escolares. Tá, reclamação sobre os ônibus escolares. Também tem uma cartinha aqui, deixa eu me ver de que é essa outra cartinha. É, tá... Ah, é para o Fabião. Para o Fabião. Tá aqui uma cartinha também para o Fabião. Tá aí a musiquinha de feliz aniversário. Parabéns a Edwish por completar mais um ano de vida. Que Deus lhe dê pelo menos mais uns cem anos desse aí, para ficar velhinha. Então, um abraço, fiquem com Deus. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir. E ele sempre vem permitido, apesar das ameaças. Mas, fiquem com Deus. Volto amanhã. Tchau. Tchau.